Eu agora convido a última expositora da tarde de hoje, o último expositor, doutor Gésio Tássio Passos, da Intervozes Coletivo Brasil Comunicação Social. Boa noite, ministro, excelentíssimo ministro, boa noite a todos, presentes, vamos para a última exposição. Intervozes é um coletivo de jornalistas, ativistas que lutam por políticas públicas de comunicação no país e pela efetivação que a população tem o seu direito de se comunicar. Frente a isso, a gente vai falar um pouco, complementando a fala de outras entidades da sociedade civil aqui presentes, falar um pouco sobre a concentração e a sua influência na liberdade do cidadão de se comunicar, de se exprimir, nesse momento, com a nova lei do SEAC. Primeiro, a gente parte de algumas premissas que o mercado de comunicação tende à concentração. Então, o mercado de comunicação é uma economia de rede que lida essencialmente com a informação, que é um bem intangível e não rivalizável. O consumo de uns não priva os outros de também consumir. Não há escassez natural, como no caso dos bens tangíveis. O mecanismo de preço não é suficiente para governar esse tipo de mercado. Os custos majoritários são custos fixos para produzir a primeira unidade, e o custo marginal tende a zero. Isso é fundamental quando a gente vai avaliar, principalmente, a relação da produção do setor audiovisual, principalmente dentro do país. A lógica desse mercado, para gerar valor de troca para a informação, é preciso criar escassez artificial. E a TV de assinatura faz isso por meio de um controle do acesso. Frente a isso, os desafios para atingir a pluralidade e a diversidade começam com a própria estrutura do mercado. Custa praticamente a mesma coisa para produzir e distribuir um programa de TV para uma pessoa, quanto custa para distribuir para milhares. O mercado de comunicação é composto por economia de escala, nesse caso, de escopo. No caso de escala, o custo da produção das unidades cai conforme a produção cresce, e no caso do escopo, dois ou mais produtos ou serviços podem ser produzidos de forma mais barata, se feitos conjuntamente pelo mesmo fornecedor, do que separadamente por fornecedores e competidores entre si. Esses dois fatores favorecem o surgimento de um mercado concentrado, permitindo o crescimento das barreiras de entrada e o abuso do poder de mercado por empresas dominantes ao custo dos consumidores. O que a gente vê é uma produção condicionada pela audiência, que torna o conteúdo que chega ao consumidor homogêneo. A audiência não é o resultado livre de distribuição da gama das preferências do consumidor, como a Veridiana já colocou mais claramente na apresentação dela. A audiência é sujeita à lei de Hawthorne, que afirma que, em mercados onde a competição não é guiada por preço, competidores economicamente seccionais tenderão a se concentrar na metade do espectro de gosto do consumidor, em vez de prover uma gama diversa de produtos. Se a competição sozinha não traz a diversidade, políticas públicas de comunicação são fundamentais para isso, como destaca Doyle, uma abordagem regulatória para a propriedade baseada basicamente em competição e em considerações econômicas e comerciais não é adequada para proteger a diversidade e a democracia. Medidas positivas são necessárias para garantir a diversidade interna e para prover acesso desobstruído para pessoas e organizações aos recursos comunicacionais da sociedade. Assim, o mercado de comunicação brasileiro é até então fechado nacional e internacionalmente. O que a gente vê aí, claramente, são alguns players dominando todo o setor de produção da comunicação e não permitindo, como a própria Renata já colocou, a entrada de produtores e da produção audiovisual brasileira. A Lei nº 12.485, de 2011, não restringe a participação do capital estrangeiro no mercado brasileiro. Pelo contrário, ela, inclusive, permitiu a entrada no mercado de empresas de telecomunicação e estrangeiros que antes eram vedadas. Você vê que não há uma atração de capital internacional. Um mercado consumidor, como o mercado brasileiro, em plena expansão, no mundo em recessão, nunca vai ser deixado de lado nesse cenário internacional. Muito dificilmente as grandes meias deus americanas, as grandes produtoras audiovisual americanas, vão se negar a investir num país do tamanho do país do Brasil, por uma criação de regras tão simples e que garantem tão pouco. A lei abre espaço para a produção nacional em cenário de desigual condições, pois as barreiras de entrada na atividade de programação são tão grandes que foi preciso estabelecer cotas para canais brasileiros. Por isso, é importante que haja regulação desse mercado, para haver mais concorrência, inclusive entre canais estrangeiros de diferentes lugares e países, como a Renata aqui já colocou. O mercado é fechado para empresas nacionais. Só para a gente ter uma ideia, todo o mercado audiovisual brasileiro faturou R$ 15 bilhões em 2010, dados mais recentes que a gente tem, incluindo salas de cinema, vídeo, doméstico, TV por assinatura e TV aberta. As condições são tão absurdamente desiguais que uma única empresa estrangeira chegou a faturar R$ 40 bilhões por ano no setor do audiovisual brasileiro. Ao menos quatro empresas estrangeiras faturam sozinhas mais que todo o mercado audiovisual brasileiro. Nessa lógica, o mercado também é fechado para empresas internacionais. Ou seja, nós temos um mercado cativo das empresas norte-americanas no nosso país. A falta de competição existe também no âmbito da programação estrangeira. Existem 80 canais estrangeiros de espaços qualificados no mercado brasileiro, 78 de empresas controladoras dos Estados Unidos, e apenas duas de empresas europeias, no caso a BBC, a HD e a Eurochannel. Ou seja, 97,5% dos canais estrangeiros são de um único país. Dos 80 canais, 78 canais são de empresas programadoras que chegam no Brasil na década de 90, com poucos canais. Isso a Validiana já até colocou. A partir daí, elas multiplicam os seus canais e nenhuma outra programadora estrangeira entrou com facilidade. Desde o ano 2000, apenas duas outras empresas programadoras estrangeiras conseguiram prover canais de espaço qualificado no Brasil, sendo recentemente a BBC e a Eurochannel. Enfim, estão com uma grande dificuldade até no acesso à programação audiovisual estrangeira no país. Só para ter uma ideia, é um quadro simples que mostra como são os canais de espaço qualificado estrangeiro, segundo a empresa controladora. Os maiores grupos, esses seis grupos, Walt Disney, News Corp, Time War, Viacom, Sony, Entertainment e Discovery, que controlam basicamente quase tudo o que o brasileiro assiste. Então, ou seja, o brasileiro não se vê na TV por assinatura. Onde exatamente o mercado se fecha? A ANSINE pede que, nos credenciamentos, sejam apresentados os contratos dos programadores empacatadores. Entretanto, como o próprio representante acabou de dizer, a associação que apresentou os programadores estrangeira tocou medida cautelar para desobrigar a apresentação dos contratos. Esse fato, somado à forte desproporção de poder de negociação entre as gigantes internacionais e as empresas nacionais, nos leva a entender que as empresas programadoras estão impondo barreiras aos novos canais em seus contratos com as empacotadoras. Sem a ação do Estado brasileiro, não há como desmopolitizar o mercado. E, para isso, é preciso que o próprio Estado tenha acesso às informações claras e públicas com os serviços que têm que ter uma autorização do Estado. Então, só para você ter essa ideia, R$ 130 bilhões foi o faturamento das seis controladores estrangeiros que atuam no mercado brasileiro, quanto o faturamento de R$ 15 bilhões no mercado nacional. Verticalizando o mercado, aumenta também a concentração. Então, a base do tratamento da lei, da questão da propriedade, é separar a distribuição e programação, o que é feito em vários países do mundo. Não é nada de novo o que está se fazendo no país. Ao contrário, a gente vê até que as ações da nova lei do SEAC são muito tímidas, relacionadas a todas as cotas e a todas as regras de divisão e infraestrutura presentes no cenário de regulação mundial. E democracias ainda muito mais consolidadas que a nossa democracia brasileira. Ou seja, quem tem a infraestrutura de distribuição não pode controlar a programação de conteúdo, e vice-versa. Quem tem a promoção de estrutura também não pode controlar a produção. Essa é a chave encontrada por vários países, especialmente na União Europeia, para dificultar a concentração nesse mercado, com enormes barreiras à entrada. Nesse sentido, é preciso olhar o mercado audiovisual como um todo, e, por isso, o artigo 5º da Lei nº 12.485 restringe, inclusive, a propriedade cruzada entre os meios de rádiofusão e distribuidores de TV por assinatura. Entretanto, as maiores restrições estão colocadas para a propriedade vertical, incidindo sobre a cadeia produtiva da própria TV por assinatura. O mercado brasileiro tem características de grande verticalização, com poucos grupos econômicos que oferecem praticamente todas as cadeias ao consumidor, exigindo suas opções. Assim como dizemos, essas restrições atuam, ao mesmo tempo, em benefício do consumidor, aumentando a sua possibilidade de escolha e livre iniciativa, aumentando a competitividade do mercado. Para finalizar, a ação de desverticalizar também aumenta a liberdade de escolha de todo cidadão. Ao definir que uma produtora independente não pode ser controlada, controladora ou coligada a uma programadora, empacotadora ou distribuidora, a lei cria uma estrutura mais democrática, permitindo que novas empresas entrem no mercado e o consumidor tenha mais opções de escolha. Ainda nesse ponto, vale observar que não se coloca a proibição à propriedade vertical, mas se cria uma categoria de atores no mercado, considerando aptos a ocuparem as condições favoráveis criadas com a reserva das cotas. No Brasil, o consumidor é obrigado a escolher o pacote de canais pertencentes a uma empacotadora e distribuidora específica, já que por aqui as empresas operadoras se ocupam justamente das duas atividades espelecidas pela lei. Em localidades onde não existem, por exemplo, infraestrutura de fibra ótica, o consumidor não tem a opção de contratar determinada empresa de empacotamento que não é atrelada a essa tecnologia. Na França, por exemplo, a separação total entre serviço de infraestrutura e serviço de conteúdo permite ao consumidor, ao optar por um pacote de canais de uma empresa, possa também escolher pela qual via quer receber esse pacote, seja por fibra ótica, satélite, MDS. Enfim, vale ressaltar também que os produtos audiovisuais estrangeiros já chegam em um país praticamente pagos. Por isso, até a sua própria circulação é muito mais em conta. Se a gente for calcular, fazer uma análise de quanto, se for considerar o custo de produção nacional, que vai começar do zero, em uma produção estrangeira, que já passou em não sei quantos países, vai ter uma consideração totalmente desigual. Por isso, a lei também prevê instrumentos de financiamento, que é fundamental para o incentivo do audiovisual brasileiro, que hoje já existe um forte, existe um considerável financiamento dessas obras, que, infelizmente, não tem uma janela de exibição que o garanta, tanto na TV aberta, fechada, como na TV aberta. Só para lembrar que a gente tem um projeto que tramita há quase 20 anos no Congresso Nacional, que pensa a regulamentação da Constituição, no seu artigo 221, que pensa a discussão de cotas para a televisão aberta, que até hoje, por interesses e fins, não andou da maneira que, por exemplo, a sociedade civil desejaria com essa discussão. Então, esse projeto, como os demais companheiros já falaram, é visto como um primeiro passo fundamental para que a liberdade de expressão nesse país não sejam controladas continuamente por pequenos grupos, e, no caso da TV assinatura, pequenos grupos internacionais, que faturam muito, mas são muito poucos, e que abram a possibilidade do brasileiro se ver, se olhar, tenha acesso a um conteúdo produzido também por ele, por prever percentuais de regionalização dessa produção, não vai ser uma contínua produção do sudeste do país, abre a possibilidade da região norte, região centro-oeste, região nordeste, ampliar sua produção audiovisual, que é fundamental para um país do nosso tamanho, onde temos várias falas, várias culturas, vários sotaques. É isso, obrigado. Bom, senhores presentes, eu, rapidamente, gostaria de agradecer a todos e manifestar que essas audiências públicas, assim como a intervenção dos denominados da Miticúria, nas sustentações orais no Supremo, eles comprovam que, realmente, o Brasil vive um Estado democrático, de direito, porque, assim como a Constituição assegura que todo poder emana do povo, em seu nome, deve ser exercido, o Poder Judiciário também segue essa configuração. E, exatamente, através da oitiva, assim, da sociedade, de especialistas, que nós conseguimos conferir às nossas decisões uma maior legitimação democrática. Porque a grande arma do Poder Judiciário é a confiança legítima do povo nas suas decisões. Isso só se consegue alcançar, através, exatamente, desse debate que a doutrina denomina de uma sociedade aberta, de intérpretes da Constituição, que consegue, através desse método dialógico, democrático, de interseção entre o processo e a sociedade, construir, assim, uma decisão legítima. Podem ter absoluta certeza que contribuíram sobejamente para uma futura solução do Supremo Tribunal Federal acerca dessa questão. Eu, em nome da Corte, agradeço muitíssimo a presença e a atenção de todos, e convido também os que estiverem, tiverem essa oportunidade, para a continuação dos trabalhos no dia 25 de fevereiro, que é a segunda etapa, porque não foi possível alocarmos todos no mesmo dia, na segunda-feira próxima, com previsão de início, às 14 horas. Então, reiterando meus agradecimentos em nome da Corte, eu declaro encerrada a sessão. Obrigado. 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 Obrigado.